Durante a Operação Bravo Torres da PM, que tem o foco de combater o tráfico de drogas, alguns veículos foram abordados pelos militares. A ação contou com o apoio de cães policiais. Em um dos carros foi detectada uma quantidade de drogas dentro do painel. Os policiais e o motorista do veículo foram até uma oficina de lanternagem e com a ajuda de um funcionário conseguiram encontrar entorpecentes. O sargento da PM, Cimei Batista, gravou um vídeo. Nós verificamos alguns veículos, abordamos alguns veículos e verificamos. Em específico, nesse veículo, os cães deram um sinal de que havia entorpecentes no interior do veículo. Com esse sinal, nós deslutamos até uma oficina próxima e com o apoio de um funcionário da oficina, nós conseguimos retirar do interior do painel do veículo, próximo ao volante, a quantidade de uma barra e meia, aproximadamente um quilo e meio de substância semelhante a crack. E então foi preso o autor e apreendido esse material. Segundo ele, ele recebeu a droga no município de Belo Horizonte, traria aqui para o governador Baladares, entregaria para uma pessoa aqui de nome Fernando, que estaria esperando por ele próximo a um posto de combustível na região da Avenida JK, próximo ao supermercado que ali existe. E aí E aí E aí